Foram sete dias perdidas na mata. Os últimos quatro dias foi exatamente neste ponto onde elas construíram, olha só, essa espécie de cabana com galhos e folhas. Por aqui a gente ainda observa alguns pertences, roupas íntimas, tem também chinelo, uma máscara, logo ali à frente uma garrafinha de água. E a gente percebe que essa mata é bem fechada, não há uma trilha para se caminhar. A gente conseguiu chegar até aqui porque a polícia abriu uma espécie de clareira ali com o facão para que pudesse chegar até as meninas e a avó. Outro detalhe importante, com pouco tempo que a gente está aqui, a gente já nota a quantidade de insetos, são várias picadas e a gente não consegue imaginar como que duas crianças e também a avó conseguiram ficar tanto tempo aqui neste local, sem alimento e água adequada. A polícia, os bombeiros e também os voluntários tinham algumas pistas. As duas garotas e a avó poderiam estar próximas a um milharal e também a uma mata, mas a área é muito grande. São vários e vários hectares em que eles precisaram procurar. No dia do encontro, a maior de 11 anos, ela deixou o abrigo que havia construído com a avó, veio andando sozinha e a primeira pessoa que ela avistou foi o Paulo. Conta para a gente, você já sabia que era a garota que estava sumida? Tem uns amigos meus, né? Mandou no WhatsApp a foto deles e eu percebi que era ela. Assim que eu estava roçando, eu vi ela próximo aqui a um chiqueiro aqui e eu pensei que ela estava pegando comida. Mas aí eu fingi que não tinha visto ela e eu vi que ela estava me aproximando. Aí quando ela chegou bem próximo de mim, ali onde eu estava roçando, eu perguntei a ela o que era que precisava. Aí ela pediu comida, que tinha dois dias que não comia. Como eu tinha reconhecido, ela disse, e sua avó, como que está? Ela falou, está ali perdida. Aí foi onde ela está. Aí ela pôs a direção do mato, né? E falei, está bem? Ela não está passando mal. Aí eu convidei ela para entrar na residência do meu patrão, para dar comida para ela. Aí eu chamei o Gabriel e eu falei para o Gabriel servir comida para ela e chamar para dentro e fechar o portão, porque eu ia sair pelo fundo para acionar as polícias. Ô Gabriel, como é que foi? Ela já chegou aqui próximo à cerca pedindo alimento? Vim aqui correndo, com o alimento na mão, pedi para ela ir lá para o portão e fiz ela entrar aqui e dei um pão de queijo para ela. Ela estava com muita fome? Estava. E na hora ela explicou por que elas estavam ali na mata. Como é que ela estava? Ela estava bem abatida, né? Amarelinha, porque dois dias sem comer, né? Estava descalço, tinha até uma cicatriz machucada, assim, ponta de pau, que andava no meio desse mato, né? Aí eu vi que ela estava bem debilitada, assim, com fome, né? E na hora, para vocês não assustarem, vocês foram conversando devagarzinho com ela e já acionaram a polícia? Dez minutinhos e a polícia chegou. E ela estava ali dentro do quintal. E aí lá ela já foi com a viatura da polícia, né? Os policiais foram em busca também da... Os policiais conversaram com ela, perguntaram se estava tudo bem, ela respondeu. Eles perguntaram sobre a avó dela, ela respondeu. Aí eles pediam para ela levar eles, né? Aí nós ia até ajudar o pessoal que trabalha aqui. Falei, não, deixa só nós descer porque senão vai assustar ela, né? E no caso, você já sabia que essas mulheres estavam desaparecidas? Foi acompanhando as notícias. Você imaginava que elas poderiam aparecer bem aqui onde você trabalha? Não, jamais eu imaginei que eu ia ter essa oportunidade de ajudar na sociedade, né? Porque é um trabalho muito importante, né? Para a gente, né? Ainda mais a gente que é pai e que sabe o amor que a gente tem pelos filhos, né? E eu penso assim, a situação que a família estava passando, né? Você chegou a ver o vídeo do encontro dela com a mãe? Minha esposa me mostrou ontem. Qual que foi o sentimento para você ver nesse vídeo? Emocionante. Emocionante porque a gente se coloca no lugar, né? Você imagina a dor de uma mãe, de ter duas filhas e também a mãe dela, né? Desaparecidas por tanto tempo. E a esperança vai diminuindo com esse tempo, né? Então, esse reencontro é bem emocionante. Isso. Porque tem muita informação, né? Às vezes as pessoas dão a informação certa, outras dão a trote, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em dar a resposta certa, positiva, né? Para ajudar as buscas, ainda mais no mato, né? E como que você, Paulo, se sente sendo a pessoa que encontrou essa família, né? E acionou a polícia ajudando dessa forma? Qual que é o sentimento? Ah, tranquilidade, né? Porque, como eu falei, o sofrimento, a gente vê... A gente tem que ter o amor pela pessoa, né? Pelos próximos. E a gente viu a frição da família, que é sete dias... São sete dias, sete noites, praticamente sem dormir, né? Sem comer, se alimentar. Porque pensa, né? Em várias formas. Pensa nas coisas boas e pensa em coisas negativas, né? E graças a Deus deu positivo, né? Depois, você pensa em reencontrar essas meninas, vê-las novamente, depois que elas estiverem 100% recuperadas? Sim, claro, sim. É importante, né? Quer ver como é que elas estão bem, né? É, porque agora, como você diz, é um vínculo que a gente pega, né? A gente pega amor pelas pessoas. E aí a gente tem que ter esse dom de amor uns pelos outros, né? Você vai lembrar dessa história pro resto da vida? Com certeza. Muito, muito, muito. Fico muito feliz de Deus dar a oportunidade de participar, né? E ajudar a encontrar essas meninas.